E aí pessoal, pois é, eu sou Paulo e sejam bem-vindos ao meu canal e mais um de Harvest Moon! E indo agora no nível 102, 102, 102. Que legal, uma das joias tem que estar por aqui. Então vamos começar primeiro procurando a escada né. Porque não adianta nada, já está aqui e não tem escada pra gente sair. Sair não né, continuar. Continuar a nossa descida rumo ao infinito e além. Ô caramba! É pra você mudar a ferramenta, meu filho. A gente não quer essas coisas. A gente quer achar a saída. Opa! Achei a joia! Ai que de nada vai adiantar se não tiver a escada. Mas vamos salvar aqui né, vamos anotar aqui na data 2 mesmo. E vamos ver se a gente acha escada. Deixa eu ver aqui. A gente tá com a joia. Oh caramba! Bom, a segunda joia encontrada. Deixa eu conferir se é a joia mesmo. Já é da deusa. Caramba! Vou apertar quando não é pra apertar. Vamos lá. Ler, 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 ler. Olha aqui né. Isso aí hein garoto. Deixa eu ver onde tá a próxima joia da deusa. Olha, bem pertinho. No andar 123. Bem pertinho. Então vamos lá. Caramba! Olha que da hora. Configuração. Salvamos aqui. Descemos ali. Caramba! É uma sessão save aqui do caramba. 2 horas e 40 minutos já. 105. Ó vou fazer mais um pouquinho aqui. Só pra vocês curtirem um pouco os andares das mina. Das mina, ó. Da mina. Depois eu dou uma cortadinha aqui. A gente volta quando tiver no... 122. Ah por enquanto. Vamos cavar. Vamos curtir a mina. Que é um lugar tão legal. Cheio de lugares pra você cavar. Pô. Por que todas as joias não tão num andar só né. Errei. Errou. Tá. Tá perto daquelas duas ali. Acho que essa aqui né. Isso aqui mesmo garoto. E vamos descer. Vamos ver. Será legal se tivesse nesse quadradinho aqui né. E tá. Olha que coisa. Coisa boa. Não. Ler. Ler. Vamos ler. Agora sim a gente anota. 1. 107. people named. Mas vamo lá. Ouro! Mas a gente não precisa de ouro. Aquela parte de cima agora. Caramba! Tem embaixo alguma pedra? Não. Tava ali. É, tem que quebrar a pedra de qualquer jeito. Caramba! E depois dos 123 só em qual? 152! Caramba! É muito! Puts! Onde quando eu fico travado assim? Tá, vamo ver. Tá por aqui? Uh! Tava! Agora eu não lembro nem onde exatamente. Acho que aqui no meio, né? É. Caramba, eu tô com... Como é que fala? Negócio de memória curta, caramba! Dificuldade com memória curta. A curto prazo. Alguma coisa assim. Não, não. Também não. Não. Não vai dar no meio das pedrinhas aqui, não? Opa, não. Tá. É aqui em cima. Vamo lá. Dá uma enxadada aqui. Tá tudo certo. Certo. Salvamo. Sarvar agora no 2. Salvar no 2. Vamo lá. Temos mais andares pra descer. Caramba, é tão bom que você acerta na primeira. atrás é a chlandsão. Caramba, ele já tá cansando. Por prazo. Vai avaliar. Já deixa eu até trazer a joia do capa... Opa, deixa eu ver, tá, depois disso aqui, dá um pra cima, dois, quer dizer, então, tomo aqui, um, dois, aí vou andar com as duas joias, né, 111, vamos fazer mais um aqui, só pra gente entrar no 112, aí eu dou uma cortada aqui, e a gente volta, quando eu estiver no lugar certo, né, ué, ah, eu fiz coisa errada, tá, era aqui, era aqui? E cabeça minha, né, dá um corte aqui, e a gente volta daqui a pouco, sei que ainda falta alguns, mas, deixa eu salvar direito, agora sim, vamos ver, ah, onde está essa escadinha? Cadê a escada, cadê a escada? Opa, a escada tá aqui! Ah, sai, 122! Aê, faltou só mais uma! Mais um andar, uhu! Agora você tem que achar a escada aqui, né? Desce, é um andar do caramba! Nessa escada! Nessa escadinha! Putum! Tá... Aqui! Ah! Agora entraremos no andar em busca da Terceira Joia! Mas antes Traz a escada Sempre a escada antes Ok né, não adianta nada ter a joia aqui E não ter a escada Pô, bem que eu vou ter que atacar aqui a escada Caramba, já tá caindo Tá, a escada a gente já sabe onde tá Caramba Dá um save aqui Agora vamos procurar a joia Ah, pena que eu não posso levar Eu vim atrás das joias Opa Mais uma joia pra coleção Agora vamos descer mais alguns andares Só pra facilitar pra nós depois Pra nós no caso eu né Que eu vou ter que continuar fazendo isso Caramba, já é 3 horas Aqui no meio Tentar chegar até o... O que andares a gente tá? 125 127, vai Só pra gente acabar Ou não Vamos acabar Vamos tentar achar a escada desse aqui E a gente acaba Eu faço o resto em off aqui Eu faço o resto em off aqui Agora eu tenho que... Começar a jogar o motor de novo Subir os níveis lá Tem que começar umas outras sets também né Mas essa semana eu falei bastante Harvest Moon Quero ver quem reclama agora Que não tem Harvest Moon Caramba Queira a escadinha Em busca da escadinha perfeita Tá Desce tudo Terceiro Desce tudo Terceiro Então é isso pessoal Vou ficando por aqui Seja o seu vídeo curto Comente e compartilhe Inscreva-se Seja não inscrito E nos vemos no próximo vídeo Valeu Tchau Tchau